Mas você tá fazendo uma série que vai lançar aqui na Record. Isso, Lendas Urbanas. Essa série eu achei muito legal a ideia. É muito legal. É direção geral do Fernando Coimbra, uma produção da Sentimental com a Record. E aí são seis episódios. O episódio que eu fiz foi dirigido pela Juliana Rojas. Eu nunca sei falar o nome dela direito, mas acho que é isso. E eu faço um episódio só. Cada episódio é uma historinha, é uma lenda, né? É uma lenda, tipo o da... Loura do Banheiro. O meu é o boneco Amigão, que era aquela história do fofão dos anos 80. Que tinha um puigal dentro. Exato. O boneco vinha com uma faca, era mesmo maldiçoado. Aí tem o Homem do Saco. A Gangue dos Palhaços. Gangue dos Palhaços. O quadro do Menino que Chora, que esse eu não conhecia. Eu tô com medo só de ouvir esse título. É, pois é. O quadro do Menino que Chora. A minha avó tinha esse quadro. Do Menino que Chora? Ah, mentira. Juro, não tô de sacanagem. Pãs, sério, até hoje eu tenho muito medo disso. E quando você vira o quadro de cabeça pra baixo... Ele pega fogo. Ah, pegava? Não tem uma coisa de pegar fogo. É por isso que a tua avó morreu queimada. Gente, que coincidência. Eu achei que era fogão. Mas peraí, como é que é? Não, não é. É porque dependendo da posição que você olha o quadro... Ele tava feliz ou triste, né? É, ele tá com uma mão apertando o pescoço. Eu tô com medo já. E onde você andava na sala, ele fica assim, ó. E aí toda hora ele tá te olhando pra qualquer lado. Eu odiavo. Você faz a do Faustão. Do Faustão. Do Faustão. Vem com uma faca dentro. É muito. Dá medo quando ele interrompe a gente. O moleque do Faustão vem com uma jaquetinha roxa que ele bota. Mas olha aí. O boneco do Fofão. Não é o Fofão. A gente fez uma adaptação. Do amigão. É o boneco amigão. Vamos ver um trechinho aí, um teaser do que vai ser a série. Vamos ver. Mamãe, acorda, mãe. Mãe. Mamãe, acorda. Mamãe, é? Mamãe, é? Mamãe. Mamãe, acorda. Me ajuda.